Olá, eu sou o Ricardo do CityTailers e estamos aqui na Avenida dos Aliados para vos contar uma pequena história sobre o 1 de Maio. Logo após 25 de Abril de 1964, nesta praça, aliás, nesta avenida toda, houve uma grande manifestação, uma primeira grande manifestação e uma das maiores do país. Uns anos mais tarde, no dia 1 de Maio, também, aconteceu aqui outro episódio que é digno de nota. Para quem não sabe, o 1 de Maio é o dia do trabalhador e escolheu-se o dia 1 de Maio por uma simples razão, por causa da tragédia de Haymarket, em Chicago, no século XIX, onde houve uma grande manifestação de trabalhadores por causa do horário das oito horas de trabalho e o que acontece é que, na altura, houve um atentado bombista por anarquistas e fez com que morressem uma série de polícias e uma série de operários. Aqui no Porto, houve uma tragédia similar. No dia 30 de Abril, estavam o UGT e a CGTP a preparar as coisas para fazer a celebração do dia 1 de Maio. Um bocado à imagem dos palcos que nós temos agora atrás de nós e, nessa altura, as duas centrais sindicais andavam desavindas. Veio a polícia de choque de Lisboa para tentar minimizar danos que poderiam existir entre as duas centrais sindicais e o que acontece é que a polícia de choque que vem de Lisboa, quando entrou, segundo palavras jornalistas, entrou como co-boys no faroeste. Entraram aos tiros, entraram à bastonada, rajadas de metralhadora, inclusive, e existem vários relatos, inclusive da Procuradoria-Geral da República, a dizer que foram muitos feridos, que a polícia se portou muito mal nessa altura e a parte pior é que foram mortas duas pessoas. Uma delas foi abatida a tiro, praticamente à queima-roupa. Foi mesmo no fundo dos aliados e, segundo o relato que existe, foi um polícia que passou por ele e deu-lhe dois tiros na cabeça. Felizmente, hoje em dia, estamos em tempos menos conturbados, mas ainda com manifestações e acho que estamos, somos pessoas com sorte de viver na época em que vivemos.